Música Nossa cama, nosso quarto, nossa rede Nosso amor, nosso carinho Nosso olhar, o seu jeitinho Nunca me deixe esquecer Todos os beijos que você me deu Todos os beijos que você me deu A sua pele, a sua alma, a sua cor A sua luz, a sua boca O seu corpo todo nu Nunca me deixe esquecer Todos os beijos que você me deu Todos os beijos que você me deu Música Nossa cama, nosso quarto, nossa rede Nosso amor, nosso carinho Nosso olhar, o seu jeitinho Nunca me deixe esquecer Todos os beijos que você me deu Todos os beijos que você me deu Música A sua pele, a sua alma, a sua cor A sua luz, a sua luz, a sua boca O seu corpo todo nu Nunca me deixe esquecer Nunca me deixe esquecer Todos os beijos que você me deixe esquecer Todos os beijos que você me deu Todos os beijos que você me deu